Os policiais chegaram até David Ferreira Gonçalves de 29 anos através de uma denúncia anônima Segundo o aspirante Anderson, o suspeito não o esboçou reação e confessou a autoria dos furtos quando foi encontrado Ele foi preso na casa dele na rua Nair Gomes da Silva, no bairro doutor Eduardo Os equipamentos não estavam mais de posse do autor Chegou informações pra gente quem seria o autor, o nome dele, o endereço dele completo Nós fomos até o local, chamamos o rapaz pelo nome, ele nos atendeu Nós passamos pra ele a imagem e falamos dos produtos furtados Não teve como ele negar a autoria do fato Ele mora com mais um morador, nós solicitamos esse morador, passamos a situação pra ele Ele nos franqueou a entrada no imóvel, realizamos buscas pra ver se localizávamos os materiais furtados, mas não obtivemos isso De acordo com a polícia, David teria entrado duas vezes na mesma construção na rua Moriaé, no complexo Santa Cruz A primeira vez seria no dia 19 de dezembro Levando uma serra maquita e uma furadeira No último dia 16 de janeiro, o suspeito teria retornado ao local Pelas câmeras de vigilância, foi possível ver a ação do rapaz Ele abre um portão na frente da construção, sobe por uma escada de alvenaria e chega ao interior da obra Utilizando de uma lanterna, David ficou aproximadamente 16 minutos no local Ao sair, levou as ferramentas do pedreiro, uma extensão elétrica de 20 metros e uma garrafa térmica Trouxemos a presença da autoridade policial, mas graças à denúncia da população, à divulgação das imagens, foi possível a prisão do autor Obrigado! Obrigado! Obrigado!